Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora galera com duas mil cópias, beleza galera, é um item top demais, olha só Item top, galera, pra pegar esse item aqui, é aqui nesse mapa, certo galera? O que você vai ter que fazer aqui? A gente vai entrar aqui no mapa, certo galera? Entrando aqui no mapa galera, o que a gente tem que fazer aqui? Galera, a gente tem que ficar aqui 1440 minutos, entendeu? Pra tá obtendo esse item, galera São duas mil cópias galera, quem quiser tá tentando ficar aí no mapa pra tá obtendo esse item aí, certo galera? Eu não vou ficar porque eu acho que é muito tempo, mas quem tiver tempo é isso de sobra, né galera? Tá aí o item galera, são duas mil cópias, o item é bonito galera, top, eu gostei dele, mas pra mim Não dá não galera, beleza galera? Então galerinha, quem quiser tá tentando pegar esse item aí, eu vou deixar o link do mapa na descrição do vídeo E no comentário fixado, beleza galera? E quem gostou do vídeo, e aí galerinha, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau! 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 Tchau!